Meu Deus, eu tô de fralda, eu tô de fralda, gente, eu tô de fralda, eu mijei, foi, de fralda. O que é matar as minhas do coração? Pega aí pros tampinhos, sai vulgar, viu? Pros gominhos, a pôr. A parede que eu tô parida. A Erika chega, a Erika chega a ser assustante. Gente, olha, ter um filho não é fácil, porque requer muito de você, doação. Doação. Tu anda assim, é? Não, não, leva mais pra você. E, man. Ui, a sua pele é tonta, a sua pele é tonta. Pegar aí, passou. e aí meu Deus do tonto meu Deus sai sangue meio embaixo né esse sangue da onde é normal gente esse sangue é normal é olha o sangue sai ó mostra o salve mesmo a bolsa estoura a bolsa estoura e olha o seu to conto um pouco a gente tem que voltar ela contra a vista na minha bunda quem pode rir minha chefe a gente olha e fica bonito dói viu cara mas eu quero mas eu quero preciso eu não sei se barrigu da vida toda é não minha filha eu cansei a minha lição para mim mas você não precisa preciso sim a gente tá caminhando tão rápido eu já quero ir embora 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 e aí Paulo como é que eu não sei eu tenho um amigo com a minha vida brincada agora se eu não tá você achando a gata da academia agora quem quiser que aguente mesmo viu quem quiser que aguente e aí devagarinho eu já quero ir correndo é coisa é oi 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 o A gente tem a qualquer momento. Não, 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 não. A gente tem a qualquer momento. A gente tem a qualquer momento. A gente tem a qualquer momento. Ele estava em dúvida se era ele mesmo. Gente, não sou eu não. Meu Deus do céu. Como é que você faz isso, hein, macho? Isso é uma arte, né? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa muito interessante. Algumas pessoas descobriram o que eu ia fazer. Assim, da imprensa, pessoas que eu conhecia, gente conhecida. E as coisas que eles mais me diziam é, por que você está fazendo aí? Venha fazer em São Paulo. Estou preocupado por você estar fazendo aí. Venha fazer em São Paulo. E isso mexeu muito, assim, com a parte minha, nordestina minha, que eu disse, caramba, as pessoas, nós nordestinos, precisamos começar a ser mais barristas como os outros lugares são. Porque eu sei que em São Paulo tem excelentes profissionais. Mas nas mesmas escolas que a maioria estudou, vocês também estudaram. Os livros são iguais. E assim, eu sou um nordestino barrista, doutor. Tudo que eu puder fazer, eu faço na minha terra. Você entende? E eu venho no trabalho aí, como vocês vão ver, vocês vão ficar de boca aberta. E esse cara aqui é um dos melhores do país. Olha, você vê como eu sou também, né? Eu esperei, todos os meus amigos fazerem. Eu digo, pô, ninguém morreu, amor. Todos deram certo, né? Todos deram certo. Todos deram. E ficaram resultados extraordinários aqui do lado da minha casa. E, caramba, nós nordestinos temos que ser mais barristas, porque a gente dá muito valor. Sai daqui, tudo da gente. Eu saio daqui pra fazer lá, saio aqui pra fazer. Caramba! Aí gasta mais dinheiro, gasta mais tudo. Podendo também ter o nosso povo aqui que dá um show, como o doutor Ricardo fez comigo. Então, doutor, muito, muito obrigado, assim. Eu vou fazer questão de divulgar o seu trabalho pra que os nordestinos entendam. Vem até gente de outro país pra fazer com esse rapaz. Toda semana vem gente de fora. Gente de fora. E os nordestinos, às vezes, ficam... Ah, vou fazer não. Entendeu? Mas, breve, eu vou mostrar o resultado e vou divulgar o trabalho do doutor Ricardo pra vocês. Obrigado, doutor. Você me passou muita confiança. E outra coisa muito interessante. Quando você surgiu com a touca de girassol, eu disse... É a minha certeza. Eu, sabe, eu fico esperando um sinal assim. Porque, ao mesmo tempo, a pessoa diz... Você não precisa. Eu preciso, sim. É vaidade. É meu corpo. É minha vida. Eu quero ficar bonito. Eu quero ficar gato. Trabalho pra cacete. Ralo pra caramba. Pra ficar gostoso. Quero. Amei. Obrigado, doutor. É isso. Daqui a pouco... Não sei. Vou estar pensando em quando eu mostro o resultado. Todo mundo me pedindo aqui, mas eu fiquei de boca aberta. Então, de todos os resultados, realmente, todo mundo ficou de boca aberta. Assim, olhou assim, velho. Esse é o resultado mais bonito de todos. Passou o Lucas. Passou o Babá. Passou o Thiago. Realmente... E olha que o deles ficaram inacreditáveis, né? Ficaram muito bons. Muito bons. Mas eu estava tranquilo, doutor. Eu apaguei logo, não foi? De todos o mais tranquilo, pra você terem uma ideia, ele tomou um comprimido pra antes de ir pra sala, não deu três minutos, ele já estava apagado. Eu tive que puxar ele pra maca, porque ele já estava dormindo, dormindo. Então, nessa imagem aqui, eu já estava completamente dormindo, né? Já estava completamente dormindo. Você não lembra de absolutamente nada na imagem. Nada. E aí Obrigado.